Sonhe, pode dormir tarde e acordar cedo, sair correndo e tomar café no caminho, mas sonhe, pode reclamar da rotina, fazer cara feia, brigar com o despertador, mas sonhe, construa, desconstrua, remodele, sonhe, concretize, projete e realize. Faculdade Santo Agostinho, para viver seus sonhos, não falta mais nada. Vestibular, 6 de dezembro. Amém.